Se você mostrar suas presas contra um inocente vai pagar A espada vermelha de Rengoku vai te queimar E até na morte minhas chamas são eternas Clama pela paz e a paz é o que me espera Lembro do que minha mãe me disse Que devo proteger esse mundo com toda a força que eu herdei Sou de toda forma, minha chama percebe E até arrancar sua cabeça, o seu braço eu não soltarei Eu vou cumprir o meu dever Não vou deixar ninguém morrer Até que acabe minha vida Eu acredito em você E vou com a cabeça em mim